É molecada, sabe o que eu tive que fazer cara? Tive que trocar de carro, porque aquele carro lá, o cara tá de caminhão, só com aquele baúzinho ali. Aí o cara pega um carro aqui, olha lá. Ah mano, não pode roubar, tem que parar de roubar cara. Não tô roubando, tô com veículo normal. O cara tá com um veículo resistente aí. Nada a ver, eu tô que pegou um carro aqui. Calma, eu vou fugir galera. Eu vou fugir. Nossa. Ah mano, achei que tinha escapado. Quebrou. Nossa, saiu uma roda, saiu uma roda velho. Cai aí então. Não, 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 não. Aí ó. Ah, mas isso aqui tá muito fácil de vir pegar um carro. Não, mas muito fácil é? Pera aí então. Estourou o pneu. O pneu tá estourado. Calma, calma. Ah mano. Aí também. Ah mano, cadê o cara? Cadê o cara? Aí também. Mano. Vai lá, vai lá. Mas tu pegou um carro que só... Não. Ele faz... Ele faz drift, beleza cara? Respeita. Respeita. Falaram aí que o cara gosta dessa cor desse carro aqui, velho. Não. É tu que gosta. Malística. Malística a cor dessa cor. Ah, certeza. Pô, você tá indo só de ré, velho. Você tá louco? Beleza. 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 Aí ó. Agora. É agora, galera. É agora. Ataque. É o ataque. Eita. Eita. Meu carro já não anda nem mais. Ah, beleza. Beleza. Ah, não, velho. Meu carro perdeu todas. Não, ficou com uma roda só. Não, duas. Você acha que você vai conseguir fugir da viatura? Ah mano, o cara pegou a picolina com o pneu de caminhão, velho. É muita audácia. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Claro, tô com uma bela picolina. Vambora. Nossa. Ah, mas nada, viu? O carro fica... Eita. Olha. Olha. Olha lá. Olha lá. Calma. Quase caiu. Calma. Vambora. Vambora. Calma. Quebra. Calma. Quebrou a roda aqui. Pra mim você tá sem uma roda. É, quebrou uma... Calma. Caiu a porta. Que... Beleza. Ah, nossa. Caiu também? Quase. Beleza. Deixa eu voltar aí. Vambora. Pera aí. Então será que é pra bater o carro? Pera aí. Ah, mano. O cara vai começar a querer me dibrar, galera. Calma. Calma. Pera aí. Beleza. O cara tá... Tá... Não. A roda tá quebrada já. Ele quebrou fácil esse carro. Calma. Calma. Agora. 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 vai lá. Vai lá. Vai lá. Vorta lá. Vorta lá. Vai lá. Véio. Muito audácia. Tô dominando muito essa viatura, não. Você é louco. O cara que... Ó, parei. Quero ver o que você vai fazer. Não tem força. O carro não tem força. Vai, vai, vai. Não. Não, 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 não. Vai pra frente. Vai pra frente. Nada. Calma. 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 Pera aí. Agora foi. Calma. Não é possível, cara. Calma. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vorta lá, então. Beleza, cara. Não vou te dar boi agora. Não vou te dar chance. Não. Acabou. Ah, mano. Não é possível, cara. Calma, velho. Não é possível, cara. Que nem eu, mano. Mano, eu mirei na picolina. Não é possível, cara. Vai pro buraco, cara. Esse carro é um inferno, mano. Você é louco, cara. Eu sou de carro. Beleza. Mano, só se liga. Só se liga. Não, só se liga. Eu peguei um carro das chamas mortais. Se liga. É. Quebrou a roda na frente. É. Eu tenho que entender que o carro já começou quebrado. Beleza, cara? Vai lá, então. Ué. Não quer ligar? Vai lá. Restaura de novo no lugar aí que ele liga. Ah, é. Ah, é. Ué. Beleza. Ah, mano. Ah, não, 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 não. Não é possível isso, cara. Calma aí, galera. Calma aí. O meu tem roda de madeira. Deixa de... Tem o quê? Ah, não, velho. Roda de madeira. Não viu ali? Tem roda de madeira. Não é possível. Calma aí. Vai. Agora vai. É. Eu tinha que sair patinando. Não tá ligando o carro, velho. Aí. Aí. Agora ligou. Agora foi. Ah, tá. Passei uma roda. Ó lá. Agora vai, ó. Ó. É. Quebrou, né? Você não quer trocar de carro aí, não? Não. Calma. É só... É só pegar a mãe. Ó lá. Beleza, cara. Não sei. Eu tava olhando pro lado. Se liga. Vê se aparece pra você. Tipo, se eu acelerar muito, a roda... A roda expande e sai voando. Eu vi isso já. Ah, velho. Pronto. Começou. Ó, ela expande e sai voando. Começou. Quer trocar de carro aí, não? Ah, eu vou trocar de carro. Esse aqui não dá, não, galera. Troca de carro aí, ó. Escolhe um aí, velho. Ó, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Pronto. Ah, não. Peguei... Ah, velho. Olha o carro que eu pego, cara. Elétrico, cara. Agora, o Prius. É, mas é melhor do que esse aqui, ó. Olha aí. Mas eu tenho um carro de madeira, cara. Não, a roda é de madeira. Ah, não. Ah, não. Calma. Beleza. Ó, saiu também. Saí. Beleza. Nossa, que sorte. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Mano, não acontece nada com a... Ah, mano, não é possível isso. Não. Não, não. Se tu sair daí, velho, não é possível. Ah, não sai não. Não sai não. Ah, volta, 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 volta. Volta ainda. Calma, voltei. Nossa, voltei, galera. Agora restaura aí. Não, vambora. Vou continuar assim. Vamos ver até onde vai. Bom, então. Ah, beleza. Ah. O para-choque ficou travado na roda. Quebrou a roda, agora. Agora vai. Agora vai. Quebrou as duas rodas A tua? É O teu para-choque tá travando aqui Que tá dentro da roda O para-choque tá travando ali Vai, vai, vai O cara inventou um modo Aí, agora o para-choque saiu Que isso? Que isso? Que isso? Não é possível, cara Eu arremessei um ano Volta, volta, vou arrumar Eu queria ver até onde ele e esse carro ia Não é possível, cara Já, já, tá arrumado Vai Que isso? Nossa, o cara tá querendo me engabelar Calma Calma, calma Esse barulho de madeira andando Pelo amor de Deus, cara Parece aquelas É... Aquelas... Negócio medieval Quebrou a roda Ah, beleza Que isso? Como que... Meu Deus Quebrou a roda da direita Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu apertei pra sair, velho Pode dizer Tu tá usando um guincho aí Puxando meu carro pra baixo Nada Tu que arremessou antes ali do nada Calma Calma, deixa eu sair daqui Calma Nossa, não consegue empurrar o carro com roda de madeira Beleza O cara também usa a mesma estratégia que eu, galera Nossa senhora, cara Já quebrou a roda, já Nossa senhora Eu já era Nossa Depois dessa daí Eu arrumei meu carro aqui e vou embora Beleza Falou Ah, mano Eu tava me despedindo, cara Valeu, mano Falou Valeu Falou 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 Falou